Então vem, uma enfermeira é morta dentro de casa, na Baixada Fluminense. Aí, parentes acusam o ex-marido da vítima pelo crime. Roda aqui. O crime aconteceu aqui nesta rua do bairro de Deodoro. A Aline morava nesta casa aqui, nos fundos, junto com a mãe, a bisavó e a filha de 5 anos. Teria sido a filhinha do casal de apenas 5 anos de idade que teria acordado e visto que a mãe estava morta. Os familiares estão, claro, muito chocados. É um crime que revoltou bastante aqui toda a vizinhança. Ela era uma garota que se dava com todo mundo, assim, trabalhava fora, sabe, amiga, sempre alegre, sorrindo, ter uma filhinha.